Mas, por outro lado, também nos colocava diante de uma realidade onde não poderíamos, digamos assim, vacilar. Porque a formação tem a ver com pessoas. E quando nós tratamos de pessoas de uma forma assim tão próxima, tão íntima, todo o cuidado, todo o discernimento, todo o tato, toda a sensibilidade sempre é pouco. E foram anos realmente muito bonitos. Eu aprendi muito naqueles quase cinco anos que eu trabalhei em Guaratinguetá. O poder acompanhar quem vem chegando assim disposto, muito bem disposto, para a vida religiosa franciscana, buscando ministério ordenado e vindos de tantas situações distintas, diferentes, uma riqueza, uma variedade enorme e uma riqueza maior ainda. Aquilo, no meu itinerário, eu diria assim, existencial, foi algo que me ajudou e muito, e muito. Mas deve ter acontecido desistências também entre esses jovens. Ah, sempre. À medida que se inicia um itinerário, sempre tem aqueles que desistem. Existem outros, talvez, que ficam à margem e buscam, talvez, outras alternativas, mesmo na dimensão, diria assim, da vida consagrada, do ministério ordenado que seja. E tem aqueles que se deixam tocar pelo desafio e seguem o caminho. E, nesse sentido, é muito gratificante quando, depois de tantos anos, digamos assim, hoje, vamos encontrando alguns que participaram deste momento, e que nós acompanhamos, e ver esses homens hoje atuando, trabalhando, e também, digamos assim, se fazendo presenças distintas nas diversas situações e realidades e instâncias, digamos assim, isso nos deixa muito felizes. Então, Jaime, por tudo que o senhor está me contando aqui, o senhor foi designado, continua sendo, designado para tarefas, para lugares, para encargos, etc. E a sua vontade, como é que fica? O seu livre-arbítrio, como é que fica? Bom, quando, para nós, digamos assim, que seguimos a espiritualidade franciscana, no caso, tem algo que nos marca desde o início. Toda a espiritualidade franciscana, ela está centrada na cruz, no crucificado, e no evangelho. E existe uma expressão muito bonita, que está no início da regra franciscana, onde Francisco diz assim, Eu, Frei Francisco, prometo obediência e reverência ao senhor Papa Honório e seus sucessores. Honório era o Papa na época de São Francisco, né? E obediência não é, digamos assim, subserviência, ou coisa parecida, né? É a disposição, digamos assim, de captar realmente aquilo que o momento histórico, a situação, a instituição, se quisermos Deus, vem solicitando de cada um de nós ao longo da vida e da vida do cotidiano. Mas quem faz a solicitação, quem lhe dá o encargo, é um ser humano, não é exatamente Deus. Certamente. O senhor alguma vez contestou esta ordem? Eu já chorei de raiva, em uma outra situação, mas nunca disse não. Mesmo quando talvez me considerei, digamos assim, injustiçado, coisa parecida, né? Eu sempre me dispus àquilo que me foi solicitado. E uma coisa que sempre me orientou, e que sempre me deu forças. E mesmo quando eu me senti, digamos assim, contrariado, depois no tempo, eu percebi e compreendi que a solicitação teve seu mérito positivo. Eu sempre considerei o seguinte, se eu busco corresponder naquilo que me é solicitado, se der certo a minha presença, o meu trabalho, lá onde eu for solicitado, eu de alguma forma saio, me saio engrandecido, digamos assim, né? Agora, se me foi solicitado um trabalho, um ministério, uma função, digamos assim, e eu não conseguir corresponder àquilo que me foi solicitado, eu me dediquei, eu abracei o desafio, mas era maior do que minhas forças. Então a responsabilidade, eu diria assim, não é minha. É da pessoa que me solicitou para o trabalho. Então isso me dá uma tranquilidade de consciência muito grande. A disposição, sim, de sempre poder colaborar. Sempre. Sempre me dispor a colaborar onde eu puder, naquilo que estiver ao meu alcance. Tem um pedaço da sua vida que vai ser sacrificada. O senhor disse, eu já chorei de raiva. O que o senhor fez com a sua raiva? Eu derramei ela, botei ela nas lágrimas. E depois botei a cabeça no travesseiro e dormi. E não tem mais o que fazer. E rezando, pedindo, eles não sabem o que fazem? Às vezes pode acontecer, né? Eu acho que, eu digo assim, sempre quem tem a tarefa da coordenação de qualquer instituição que seja, e aqui nós falamos então da vida religiosa ou da vida eclesial, né? Tenha o dever, digamos assim, de estar ou construir uma sintonia, eu diria assim, vigorosa, né? Seja com o espírito que vem do evangelho. Por isso, quem tem a coordenação é muito desafiado nesse sentido, né? E ao mesmo tempo tentar, digamos assim, ir ao encontro das tendências, dos desejos, das aptidões, das pessoas com as quais você sabe poder contar. Pois agora o senhor faz escolhas, o senhor determina coisas, o senhor elege pessoas para aqueles encargos. O senhor tem que descobrir se essa pessoa vai ser feliz ou não, respondendo a sua solicitação. O senhor vai me falar sobre isso no próximo segmento, tá certo? Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Dom James Spengler, que hoje tem o mando. Hoje o senhor de repente determina que uma determinada pessoa deve fazer tal coisa. O senhor não tem medo de cometer injustiças? Grande. E aí? Um medo grande. Nessas situações eu creio que nós somos convidados a desenvolver uma obra que segundo a nossa tradição cristã é muito importante. A obra do discernimento. E no desenvolvimento desta obra do discernimento algumas coisas se fazem necessárias. Primeiro, estudar. Estudar a situação, estudar as pessoas envolvidas, compreender o contexto como nós dizemos hoje. E isso de uma forma muito decidida. Segundo, segundo aspecto nesse caminho de discernimento é rezar essa situação. nós somos homens marcados pela fé. E aquilo que nos orienta, aquilo que nos sustenta e que nos fortalece é a experiência da fé. E a oração é a expressão desta fé. Então, estudar a situação, o contexto, as pessoas envolvidas, rezar essa situação e dialogar a respeito das diversas situações e exigências que temos diante de nós entre os irmãos envolvidos, as pessoas envolvidas. Nós não temos, digamos assim, não somos suzeranos. Nós trabalhamos em equipe, nós temos os nossos diversos conselhos e pessoalmente eu acredito muito nessa necessidade. Primeiro lugar, de ouvir. Ouvir, ouvir, ouvir. Segundo, a disposição de ir ao encontro, diria assim, de cada pessoa, segundo a sua tendência, o seu desejo, o seu sonho, suas necessidades. Terceiro, a disposição, sim, de dialogar com essas pessoas envolvidas. e por fim, eu acho que aí sim, então, a decisão. A decisão, ela não é, ela não pode jamais ser sustentada, diria assim, pela impulsividade. Exige todo um trabalho meticuloso, delicado, marcado pela sensibilidade, pelo respeito em relação às pessoas e situações características. Então, nesse sentido, diria assim, se buscamos desenvolver essa obra, talvez tendo em consideração tudo isto, haveremos, certamente, de encontrar as melhores indicações possíveis, de acordo com as situações. A gente está vivendo um momento diferente e a gente até imagina este novo Papa promovendo algumas aberturas, algumas coisas diferentes no exercício, nos ritos. como é que o senhor vê? Que tipo de coisas nós precisamos mudar para que a Igreja Católica continue trazendo adeptos e... Não sei se é questão de mudar, eu diria talvez resgatar algumas coisas que fazem parte da nossa tradição. Primeiro lugar, eu creio que essa disposição é sempre necessária de ir ao encontro das pessoas, de nos colocarmos realmente próximo das pessoas, especialmente dos mais fragilizados. São tantas as situações, eu diria assim, de fragilidade que nós encontramos na nossa sociedade complexa de hoje, aliás, todas as épocas trazem consigo as suas complexidades, digamos assim. Hoje nós falamos inclusive de uma mudança de época, onde talvez todos os nossos valores até então tidos como indiscutíveis, nossas referências, nossos referenciais tidos como muito seguros, muito certo. Nossos pecados já não são tão graves. E etc. Tudo isto como que entra em jogo, digamos assim, em discussão, em ebulição. E nesse contexto buscar indicações que correspondam, eu diria assim, às exigências do momento histórico exigem muito trabalho. Hoje nós falamos bastante, então, talvez novos métodos, novas indicações, um novo vigor, o sair, talvez, um pouco de nós e de nós mesmos, a instituição mesma. Não pensar tanto em si mesma, mas ir ao encontro das diversas situações existenciais. Hoje se fala, inclusive, de situações periféricas. E a igreja, o cristianismo, digamos assim, ele sempre, sempre, esteve muito presente ao lado dos marginalizados. Não só ao lado, mas com os marginalizados, os sofredores, os pobres, os doentes. Hoje nós poderíamos dizer, talvez, os idosos. Poderíamos dizer, talvez, aqueles jovens que não têm uma referência de família e que se sentem, sem dúvida nenhuma, marcados. Hoje nós temos a realidade da drogadição muito forte. São todas situações, eu diria assim, que exigem, requerem, esperam. Uma presença, certamente, de irmão, de irmã, evangélica. A religião, a igreja, está receptiva para essas pessoas que não estão dentro dos padrões aqueles estabelecidos como os normais. Os desquitados ou divorciados, os homossexuais, as pessoas que fizeram um aborto, a igreja está receptiva, pode acolher essas pessoas. Veja, por trás de todas essas situações, sempre estão pessoas, pessoas humanas. existem situações, sim, difíceis, que merecem reflexão e discussão. Existe uma expressão de Francisco de Assis que para mim é muito cara, onde ele diz assim, o ser humano vale o que é diante de Deus e nada mais. Eu creio que isso é importante. É claro que a igreja como tal, ela é uma instituição também social. Existem regras que orientam a vida dos membros desta comunidade de fé. Este é um dado. Segundo dado, existem aspectos que nos vêm da tradição e da Sagrada Escritura a respeito dos quais nós não podemos abrir mão. de fato, não, 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 Obrigado.